MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. FÉ PARA VENCER O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Desejo subir. Irmãos, Ismael e Eleide cantando em momentos no tabernáculo da fé. Neste mundo enganoso e tão pecaminoso, Não sinto alegria, só há sofrimento, maldade e tormento. Quando será o dia que ao céu voarei, encontrar o meu Rei, E ao seu lado ficar, onde não há mais dor, No meu lar de amor para sempre morar. Eu sei que vou subir, E voar ao encontro de Deus, Pra não mais voltar, Pra sempre ficar com Ele no céu, Eu sei que vou subir, E voar ao encontro de Deus, Pra não mais voltar, Pra sempre ficar com Ele no céu, Para o crente fiel, Que vai morar no céu, Partir é prazer, Já tem preparada, Tão linda morada, Onde vai viver, Jamais vai chorar, Com Deus vai reinar, Por isso resisto, Para a alma pura partir, O viver é ventura, O viver é ventura, E o viver é Cristo, Eu sei que vou subir, E voar ao encontro de Deus, Pra não mais voltar, Pra sempre ficar com Ele no céu, Eu sei que vou subir, Eu sei que vou subir, Eu sei que vou subir, E voar ao encontro de Deus, Pra não mais voltar, Pra sempre ficar com Ele no céu, Eu sei que vou subir, E voar ao encontro de Deus, E voar ao encontro de Deus, Pra não mais voltar, pra sempre ficar com Ele no céu Deus se fez homem, para que o homem pudesse ser Deus Ouvintes, esta é uma linguagem estritamente, especificamente para filhos de Deus Para aqueles que estão realmente dentro deste propósito de Cristo, o mistério de Deus revelado Então, isso não pode ser outra coisa senão o corpo de Cristo, que é a sua igreja Agora, o profeta de Deus, como profeta que é Não pode, definitivamente, ter uma mensagem que somente seja concordada pelas nossas mentes Essa mensagem tem que discordar Escordar com nossas tradições E muito especialmente com os credos É uma mensagem que não é desejada, não é suportada Por um espírito que não seja o espírito do próprio Deus E ele pergunta Num verdadeiro desafio Como pode algum credo Ser injetado Aí neste corpo Qual deles, uma vez que são centenas e centenas e centenas e centenas Cada um deles dizendo ser a verdade Ora, isso é plenamente compreensível Por isso não pregamos E não tentamos Trazer as pessoas para uma organização religiosa Disso nós já temos demais E isto é que faz a igreja ser uma prostituta O termo é pesado Realmente é grotesco Mas este é o termo bíblico É a linguagem do profeta Se referindo ao verdadeiro fato daquilo que ela é diante de Deus Temos analisado Que o adultério social, moral Tem retorno Mas o espiritual não Agora Você tem que ter outra consciência Que não existe igreja sem pessoas As pessoas As pessoas formam a igreja Formam o corpo E cabe a você analisar De uma maneira bem autêntica Eu, como pessoa Pertenço a qual igreja? A que tipo de corpo? Ora Você não tem que procurar A constatar A comprovar Através De meios Meios, vamos dizer, até científicos Que você é você Você sabe onde você está Todo mundo Todo mundo está dentro da lei da física Você está em algum lugar no espaço É um corpo Ocupando um lugar no universo Você poderia estar nesta hora Lá no ocidente Ou no oriente Você poderia estar Em qualquer outro lugar De extremo Onde você está Onde você mora Onde você vive Você poderia ter Uma outra nacionalidade Muito alheia A nossa Uma língua Bem diferente Mas isso não diria Não quer dizer Que você estaria Fora do universo Você estaria ocupando Um lugar no universo Agora você está Ocupando um lugar De qualquer maneira Em um corpo E não vai pensar Que eu é que faça esse corpo Ou um santo Fulano de tal Que vem lá de outro país Ou de outro lugar E que percorre a nação É que está fazendo esse corpo É que constitui esse corpo Não Você nasceu nele Por predestinação Por eleição Pela presciência de Deus E não tem como Sair nele Você não entra nele Você não muda De lugar para estar nele Você nasce nele Você nasce nele Mas Outra coisa Ao contrário É que forma A igreja Prostituta Ela toma As palavras De qualquer homem De qualquer credo Ela aceita Ismos Ela precisa De experiência Com terceiros Ela depende Disso Para sua Sobrevivência E aí está Apocalipse Capítulo 17 E ali então Deus Traça o retrato Da grande Prostituta E meretriz Você poderia entender De uma mulher Ser uma prostituta De vida Tão fácil Que Nem sabe Com quantos Homens Ela já Se deitou Estranho Não é? Estranho Para uma dama Para uma senhora Pensar num tipo De coisa Como esta Não que Ela Pense assim Isto comigo Nunca vai acontecer Eu não sou Das tais Naquele espírito Do fariseu Condenando O publicano Pecador Não Isso é muito Profundo Chama-se Identificação Você se encontra No corpo De Jesus Cristo Não Por estar Em um determinado Grupo Mas por estar Na palavra E esse se alimentar Com qualquer coisa Que se ouve Mesmo Dizendo o ser Da mensagem Não é próprio Da dama Noiva De nosso Senhor Jesus Cristo Porque isso é Deitar Como meretriz Ora Vai ao profundo Da alma Porque se trata Realmente Do grande Mistério A verdadeira Esposa Ela não gesticula Não faz Força Para sentir-se Mulher De seu marido É assim Como um exemplo Menor Simples Da experiência De ter nascido No corpo de Cristo Então Como é que pode Igreja Ser prostituta Igreja Ser meretriz Igreja Serem filhas Da grande Prostituta Apocalipse 17 Não pode Isso é para Para quem? Para Uma mulher Deserdada Desintegrada Moralmente Que nem pode ser Considerada Como mulher Mas ela é mulher De todas as formas Ela é mulher Mas de todas as formas Ela é igreja Ela é igreja sim Como a meretriz Continua sendo mulher A igreja Continua sendo igreja O mistério O mistério De satanás Em vós Em vós Lá do outro lado Opera da mesma forma Paralelamente Fazendo um corpo Demoníaco Um corpo Que vive em trevas E que expressa Somente o mistério Da iniquidade A plenitude Do mistério Da iniquidade Está barrado Impedido Pelo mistério Da piedade O mistério Da iniquidade É satanás Na igreja O mistério Da piedade É Cristo Na igreja Ora Isso É como Dois mais dois São quatro Não tem como O que sustenta Ainda um princípio Que valoriza Realmente O lado honesto Verdadeiro É a dama Senhora Dona de casa O que é que sustenta Ainda É o mistério Da piedade É Cristo Em você Você é o mistério Da piedade Em sua casa No seu trabalho No universo É grande Eu sei que é grande Eu sou indigno Até de falar nisto E a Sara Se encolhe Se encolhe Toda E chega a ponto De De sorrir Eu Eu Mas eu Sim É você Você não teve Que queimar ponte Entre si E Sodom Porque você Nunca foi Uma Sodomita Seu marido Nunca teve Queimar uma ponte Para não voltar A Sodoma Mas teve Queimar a ponte Com a boa família Dele Essa Ele teve queimar Para não voltar lá mais Ei que mistério Operando desde o princípio Operando lá no Abel Você vê Eu paralelo De um lado Um Abel Do outro lado Um Caim E dali E dali Então parte Os dois Fios Um positivo Outro negativo E é preciso O negativo Para o positivo Realmente Fazer valer O seu valor Caso contrário A lâmpada Não acende É isso que o profeta Mostra Paulo mostrou isto Olha Ele disse bem claro Que é necessário Que exista Entre nós Eresias Ismos Fuxicos Conversinhas Baixarias Esta coisa toda Para que Para que o positivo Ganhe função Cumpra A sua função Para que os sinceros Se manifestem Aí está a lei Do contraste Acender lâmpadas De dia Com sol Quente Tudo claro Para que Mas tem que ser Realmente Onde existe A lei Do contraste Não estranhe As ardentes Provas Tudo realmente Vem Para Provar Eu tenho dito O ouro Não deixa De ser ouro Por causa Por causa Das escórias Por causa Da sujeira Do meio Ambiente Dele Mas quando Ele passa Pelo fogo O que Que sai Dele É ouro O ouro Diminui Não O que sai Dele São as Impurezas As escórias É isto É isto que as Aflições Do tempo Presente Fazem Com este Corpo No qual Se expressa O grande Mistério De Deus Na hora Presente Cristo em você Cristo em vós A esperança Da glória Isto significa Vida abundante Em nome De Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos Pela caixa Postal De número 15.020 15.020 CEP 74.501 Traço 970 Goiânia, Goiás O nosso endereço Na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir Amanhã novamente Neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Não há Maior amor Que o grande amor De Deus Não há Nem pode haver Jamais Amor Igual Quero eu viver assim Cantando em seu louvor Cantando em seu louvor Oh que prazer sem fim Louvar ao meu Senhor Tão grande amor Amor sem fim É aquele amor É aquele amor Que tem Jesus Por mim Tão grande amor Amor sem fim É aquele amor Que tem Jesus Por mim A paz do meu Senhor Jamais me faltará Jamais me faltará Contente sempre estou Jesus 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 Comigo está Quero eu viver assim Cantando em seu louvor Oh que prazer em seu louvor Oh que prazer sem fim Amor Amor sem fim É aquele amor Que tem Jesus Por mim A CIDADE NO BRASIL Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim É seguindo a Jesus Que teremos vitória Acabando a carreira Chegaremos à glória É guardando a fé Que uma vez nos foi dada Por essa guarda-coroa Que há muito foi preparada A CIDADE NO BRASIL É seguindo a Jesus Que teremos vitória A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É guarda-coroa É guarda-coroa É guarda-coroa É guarda-coroa Que uma vez nos foi dada Nos atuai-ta-coroa É guarda-coroa É guarda-coroa É guarda-coroa É guarda-coroa É guarda-coroa